Seja você vítima ou testemunha de bullying, existem muitas maneiras de mudar essa situação. Mas a melhor é não ficar calado. Conte para um adulto. Na escola, se ofereça para participar do programa de prevenção ao bullying. Se não existir, organize um com seus amigos e incentive seus colegas a se manifestarem contra qualquer agressão física ou verbal. Juntos, podemos fazer a diferença. Bullying não é brincadeira. Ministério Público de Goiás. Ministério Público.